Esta loja localizada na zona leste da capital vende toda semana mais de 20 pares de patins. O número triplicou de dois meses para cá. Os vendedores acreditam que a chegada da nova Puticabana foi a responsável por isso. Um par de patins aqui varia de 130 a 200 reais. Quem comemora, claro, é a vendedora Scarlett, que está rindo à toa com a procura. Depois que a Puticabana reabriu, simplesmente as vendas triplicaram. Já tinha uma procura de patins antigamente, mas com o surgimento da nova Puticabana, triplicou a venda, aumentou muito mais. O estoque está simplesmente quase zerado, por causa que todo santo dia sai pelo menos uns dois patins. Pois é, realmente tem muita gente procurando a Puticabana para dar umas voltinhas de patins. Mas você pensa que é fácil fazer os movimentos de maneira certinha? Tem uma galera sofrendo para aprender. As quedas foram inevitáveis para a estudante Elais. Hoje, ela já está mais confiante e anda de patins por um motivo especial. Eu apresentei uma doença que eu necessitava de praticar algum tipo de exercício. Como eu não sou muito adepta à caminhada, eu escolhi o patins. Eu vim aqui na Puticabana, vi os meninos andando, me interessei, providenciei o patins. Estou aqui todo dia com os meninos, treinando, aprendendo a base de queda. A gente levanta e vai. Estou sem o equipamento, mas eu aconselho todo mundo a usar o equipamento. O superintendente da nova Puticabana nos explica que o local oferece diferentes opções de espaço para os que desejam andar de patins. A prática de patins é uma atividade aeróbica. Uma atividade aeróbica que ajuda na perca de caloria e a tonificar os membros inferiores, no caso as pernas. Bem, a prática, o local mais adequado que nós temos aqui no parque é a pista de skate. A pista de skate já foi projetada não só para o skate, mas também para o patins. Mas aqueles usuários, atletas, praticantes do patins, que têm o objetivo principal, o foco mais principal de emagrecer, eles usam muito a pista de ciclismo também, que também já está adequada e preparada para receber esse tipo de esporte. Vale lembrar que o uso dos equipamentos necessários para a proteção do corpo são de extrema importância. As cotoveleiras, a joelheira que tem que usar, principalmente as crianças. A prática do patins aqui em Teresina tem crescido muito depois da inauguração do parque Puticabana. Já temos indícios, informações até que as lojas já estão com falta de patins, em virtude do crescimento da prática. Com os equipamentos de segurança devidamente colocados e a coragem garantida, tudo fica mais fácil. Depois, é só acelerar um pouquinho, se divertir, andando de patins. E quem gosta de velocidade quando está andando de patins é o estudante gentil Linhares. Olha só o que ele consegue fazer. É de deixar os iniciantes morrendo de inveja. A Puticabana veio em ótima hora, porque a gente estava tendo que andar na rua e o pessoal não ia com medo de carro e tudo. A gente vê aí os acidentes às vezes com bicicleta, você imagina com patins. Então quando a Puticabana foi criada, a gente não vai sair, mas se sair, vai ver que vai ser o sucesso dos patins. E está aí, todo dia procura a gente, me ensina, vamos andar, como é que faz para andar na pista, dá para ensinar a gente a correr. Mas gentil é tão gente fina que até ajuda os que estão iniciando. Se aparecer alguém dizendo, ah, eu quero andar, você pode me dar uma dica? Vamos, ah, teu patins não pode ser tão bom. Vem, a gente te empresta, a gente sempre anda com 8, 12 pares aí para o pessoal. Você tem 19 anos que anda de patins, o que é mais difícil no começo? Não, é o medo. A questão não é equilíbrio. Se você perder o medo, que é aquela queda, é normal, você vai ter que cair. Mas é de leve, você vai aprendendo a cair e aos poucos, quando você perder o medo, você vai evoluindo aos poucos. É medo. Perder o medo, você anda bem. Então, se você quer se divertir e praticar uma atividade física diferente, andar de patins pode ser uma ótima opção. Se você perder o medo, você vai ter que cair.